Pela desobediência O terceiro será o meu rei tem um jeito de se mal cessar Quando há quantosалы o no 어떻iao que saia lá e tem a paz conspirar Uh-oh-oh, 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 ele vai trocar a água E o rei mandou custar alguém que soubesse tocar Eu conheço o mundo dos filhos de Jessé De boa aparência que sabe tocar Ele é forte e é valente e é um homem de pé Mas eu já vivo quando eu penso das poderes lá Uh, 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 uh Toca a arpa que eu liberto Toca que eu trabalho Louva o meu nome Canta que eu faço Como você entro na terra E esse monte vai cair em terra Toca a arpa, glória a igreja Toca nessa terra Louva o meu nome Canta nessa guerra Uh, uh, uh O salvo agora é teu instrumento de guerra Foi tu, dos filhos de Jessé De boa aparência que sabe tocar Ele é forte e é valente e é um homem de pé Mas eu já vivo quando eu penso das poderes lá Uh, uh, uh Uh, uh, uh Toca a arpa que eu liberto Toca a arpa que eu trabalho Louva o meu nome Canta que eu faço Um bom centro da guerra E esse monte vai cair em terra Toca a arpa, glória a igreja Toca nessa terra Louva o meu nome Canta nessa terra Uh, uh, uh Uh, uh, uh O teu novo lar é teu instrumento de guerra Oh, uh, uh, uh Doca, tuca, 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 tuca Obrigado.